A bola ali com fumaça, perto ali o Raul, se projetou ali o Nilson, passou o Daniel, ele cruzou a bola, a bola foi lançada com sucesso! Aí o nego ficou brincando e a bola ali acabou, falta de uma brincadeira ali, quase que sai o primeiro gol da Chapecoense do Espírito Santo. Ali a árbitragem perde um tempo, o Dija está ali amarrando a sua chuteira, ali o Nenamadeira já achou o nego, aí a bola vai para o outro lado e encontrou o Jurandir, Jurandir achou ali o Dija, já passou por um, já encontrou o Jeta, segurou ali o Del, ali o Cício, pegou ali o Dija, tocou a batida! Ela foi desviada ainda pelo Jeta, mas foi perto e o lance parecia ser do gol, mas a bola com perigo sai, lateral, tiro de meta para o time, o amarelo da Chapecoense! Ali o Alishou, vai lançar a bola ali no peito ali para o Del, recuperou, trabalhou a bola, o Delson, chegou aqui com fumaça, segurou, protegeu! Vai encontrar do outro lado ali o Nilson, avançou demais, perdeu a bola, a bola fica com o Jurandir, Jurandir toca apressado para o Del, recupera a Chapecoense! Aí a bola ali ficou com fumaça, e fumaça volta do lance para o time! Ah, é do Espírito Santo! A Chapecoense vem para o meio, achou! Oh, o que é isso? Não faça isso, meu garoto! O Nilson estava sentindo demais, o Nilson está aí, o Nilson! Recebe a bola aqui o Nego, volta a bola para o Nenamadeira, do outro lado para o Jurandir, ele recebe o pedido de mandar, vou dar a bola para... Vem o Nego com a bola, é o Central trabalhando, o Central falando muito com os jogadores, olha o Cícero, segurou a bola! Achou o Nego, novamente achou lá o Jurandir, vira o jogo, Jurandir segura a bola, parou com carinho, deu o nome do drible de corpo, tentou encontrar ali o Jeta, o Jeta recebeu a bola, dá o drible, passou, chutou! Eita, o que é isso? A bola foi desviada em Alisson! Golpa! Com muito perigo, o Ailton chuta a bola! Com muito perigo, passa acima da trave! Oh, travessão! Chegou aqui com fumaça, recebe ali o Nilson, Nilson, falta a bola com fumaça! Encontrou aqui! Novamente! Ali o Nelson, limpou a bola, opa! Olha o Dija, recebe o Jeta novamente, vai trabalhar, marcação de dois! Ele segura, gira a bola com categoria, tentou encontrar o Del! Del segurou ali o Ailton, achou o Del, segurou, tentou encontrar o Jeta, marcação é dura, recupera o fumaça, lança, lança a bola! Falta! A bola é falta para o time do Espírito Santo! Não tem o que reclamar! Falta e falta! Na bola ali o Raul, na bola também o Fumaça! A batida direta pelo Fumaça, a bola passa! É, tiro de meta para o Central, recebe ali o Nego, roda para o goleiro, Jurandir, lá do outro lado, na esquerda, avança o Jurandir! Laçou a bola para o Dija, o Dija matou a bola, encontrou aqui o Ailton, o Ailton projetou, tocou errado, recupera o Fumaça! O Fumaça tocou a bola, ali para o Delson, Daniel, Daniel perde a bola, ele não toca, recuperou, opa! É, lateral, aqui o Daniel com a bola, lateral para o time da Chapecoense, jogou a bola para o Fumaça! Raul! O Raul perdeu, a bola está com errado, o Jeta, a bola passa direto! Novamente o time do Espírito Santo, o placar continua 0x0! Tempo em placar dos jogos, 8 minutos, recupera ali o Raul! Protegatou o Daniel, o Daniel recebe a bola, na marcação de Del, ele encontra o Raul, imprensado, mas ele segura a bola, domina! Tentou encontrar ali o Daniel, recebeu a bola, Daniel lá na lateral! Traz para o Raul, tentou dar o Dibi, não conseguiu! Agora é 3 contra 2, está chegando mais um! Chegou ali o Nego, tocou a bola, tocou errado, recupera o Daniel! Volta ali para o Alixô! Aí já vem ali o Daniel! Ali o Delson! Ele não... Agora o Jurandir, lateral, gira do lateral para o Nego, já se projetou o Aito, na marcação ele volta ali para o Nena, Nena liga para o Jurandir, lá na esquerda, como sempre ele lá no cantinho dele. O lançamento vem com o Sem Destino, ainda desvia ali no Dija e é tiro de meta para o Espírito Santo! Aí já vem ali o Daniel! Volta com o Daniel, se projetou ali o Raul, ele volta para o Daniel, Daniel volta para o Alixô! Aí encontrou ali o Fumaça, Fumaça perdeu o lance, já veio o Jeta, já veio o Jeta, tocou no meio e para o Dija, Dija recuperou! Falta, falta, falta de Daniel em cima do Dija! Seria um lance perigoso porque o Jeta já se projetava! Uma falta perigosa para o time do Central! Na bola ali já o Jeta, o Jurandir, também o Ailton, mas na frente da bola está ali o Del! Só fica na bola, só fica na bola dois atletas, já sai também o Jurandir e também o desenho do time, é que a bola vai ficar ali aos poderes de... Foi tocada para o Jurandir, tocou errado! Opa! O Jurandir segurou, matou a jogada, merecia o cartão amarelo, mas sai do jogo! A bola vai para o Daniel, recupera o time do Central, tentou encontrar o Jeta, ele reclama que a bola veio mal passada! E a bola vem aqui para o Delson, volta a bola! Olha o Nilson, Nilson avança, sem marcação, encontrou o Daniel, já veio o Espírito Santo! Limpou, driblou, ele sozinho, lançou para o meio, para o Fumaça! Fumaça driblou! Tocou errado, opa! Segue o jogo, a bola foi falta, o Juiz não deu! Segue o jogo, ali o Jeta! Segurou a bola! Ali o Nilson, opa! Alta! Cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo ali para o Jeta, por reclamação! Lateral para o time, aí do Central! Tempo do jogo, já vamos 11 minutos! Ali o Del brinca, trabalhou! O Del protege, vem com a bola! Ele sabe proteger, essa é a fama do cara! Lateral tocado, o Dija, cruzamento, para ninguém sem destino! Olha o show, tem pressa, achou o Daniel! E já veio o time do Bechapecoense! Outra bola, aí encontrou ali o Delson, pegou ali o Fumaça! Fumaça tocou errado! Antes! E ali, ali fica com o Jurandir, o time do Central! Jurandir toca para ninguém, lateral para o time do Chapecoense! Daniel recuperou, lançou a bola para o Fumaça! Perdeu a bola, Jurandir! Agora Jurandir, encontrou o Dija, Dija mata na cabeça, a bola fica com o time! Olha o time do Chapecoense! A bola foi lá, colocou para o Daniel! Daniel limpou o traje para o meio, limpou! Pode chutar! Ele caiu, batida! Bola sem força! A bola vai para fora! Ele sozinho! Chutou errado, sem destino! E a bola vai para fora! E agora já vem ali o time desse Drakonego! Recorda ali para o goleiro, nosso amigo, Renan Madeira! E ali o Del, segurou, chama o jogador, não vê ninguém! Ele abre os braços, se protege a bola! Lançou aqui para o Nego! Já achou aqui o Ailton! O Ailton dominou a bola na marcação de fumaça! Sem falta, sem falta! Ele tentou achar o Dija, encontrou o Dija! Dija é lixo! Ali o Jurandir segurou a bola! Jurandir! Jurandir sem destino, não toca para ninguém! E a bola fica com o time do Central! Já está batendo o peito! Já está batendo o peito! A bola foi recuperada! A bola recuperou com o Jurandir ali! Jogou a bola para o lateral! A Chapecoense! Aí alixou! A bola ficou aqui com fumaça! Volta para o goleiro! A bola foi lançada para a frente! Nena! Ele deu falta! Ele deu falta! A falta em cima do goleiro Lenda Madeira! Começa o Central com a bola! Chegou ali com o Nego! Já chegou o Davi buscar! Nego avança! Encontrou! Pegou o Nilson! Bateu o Nilson! A bola foi por cima! Foi para fora! E o placar! Ninguém chora! Ninguém riu! Placar 0x0! Um jogo estudado! O time do Central! Pegou ali o Jurandir! Faz o lançamento! Achou o Dija! A Dija protege! Perde a bola! O Daniel! O Daniel ali achou! Perde a bola! O Chapecoense vai ali com o Del! O Del! Ali tem velhinha aqui para o Nego! Nego perde o jogador! Achou! Achou o João Alfredo! Recuperou o Daniel! Aí já vem o time da Chapecoense! Com o Raul! É do lance! Mas o João Alfredo tocou errado! É o Espírito Santo! Dominou a bola! Ali com o Raul! Raul cruzou! Chegou o João Alfredo! Tira de qualquer maneira! A bola lateral para o time do Espírito Santo! Ali com o Daniel! Chegou ali o Raul! Bate no peito! Volta para o Daniel novamente! Daniel! Vai trazer a bola aqui para trás! Para o... Para o Nilson! Nilson achou o Fumaça! Volta com o Nilson! Nilson achou aqui o Fumaça! Se protege Raul! Bateu Fumaça! A bola desviou em Cícero! Não! A bola bate aqui na mão do atleta do Espírito Santo! A bola fica ali com o Nego! Agora está com o goleiro! Só lembrando pessoal! Que é o Central versus o Espírito Santo! É o que o símbolo do time do Espírito Santo é o símbolo da Chapecoense! Mas na verdade o nome do time é o Espírito Santo! Chegou o João Alfredo! Atrasou a dominada! Chegou com o Deu! Deu! Opa! O Alisson Chou teve que... Teve que... Quebrar a cabeça! Já viu o Fumaça! Deixou passar! E a bola saiu de lateral para o time do Central! Ali com o Nena! Nena acha o Jurandir! E o placar continua de 0 a 0! Lançamento para o João Alfredo! Jurandir já deu três lançamentos desses sem destino! E agora já vem o time do Espírito Santo ali com o Fumaça! Daniel passou! Daniel passou, recebeu, dominou! Opa! Deu! Deu um chuvisco! Agora batida do Daniel! Daniel! Atra a bola ali o Nena! Bela jogada do time do Espírito Santo! Com o Daniel! Depois de dar um chuveirinho ali em cima do Deu! Deu um chute maravilhoso! Em cima do goleiro! A marcação ali na frente ali com o Raul! E olha ali com o Nego, recebe a bola! Volta para o time! Volta para o goleiro! A do Central! Olha o Juranda! Essa é a Bonina! Volta a bola aqui para o Nego! O Central trabalha a bola no seu campo de defesa! A marcação ali do Fumaça! A marcação ali! Chegou o Dija! O Central vem com tranquilidade e calma! O Central jogando no seu campo de defesa! Tocando a bola! Tenho a certeza que... Que o Central está com mais tempo de bola do que o time do Espírito Santo! Posse de bola para o time do Central é maior! É considerada! Ali o Nena! Volta ali para o... Volta ali para o Nena! Fica entre o Nego! O Nena e o Jurandir! Mas a posse de bola do Central não é transformada em chance de gol! É uma falsa posse de bola! Está vendo o Nego! Trabalha ali para o Nena! Nena achou o João Alfredo no... Domina a bola! A bola vem muito forte! Chegou o Daniel! Volta de João Alfredo e Daniel! É o mesmo time do Espírito Santo! Achou ali o Daniel! Vai para o meio! Lançamento! O Raul! Batida do Daniel! Tiro de meta! Olha o time! É do Central! Sempre recebendo a bola do Nego! Recebe a bola aqui o Ailton! Na marcação Fumaça! Volta na marcação ali com o Raul em cima do Nego! A marcação à distância! Volta a bola para o time do Central no seu campo de defesa! Ali com o Jurandir! Parece um jogo manjado! A bola sempre passando aos pés do goleiro Nena! 19 minutos do primeiro tempo! A bola vem tocada errada! Chegou o Daniel! Dominou! Já viu o Espírito Santo! A bola de enviada! Chegou! Bateu! Para fora! Para fora! Depois de uma jogada e depois de um erro! O Espírito Santo teve a chance de abrir o placar! Mas a bola vai para fora! A bola no Central! Dominou! Dominou! O Dal recebeu! Segurou! Trabalhou! Segue o jogo! Segue o jogo! A bola chega de Neno! Vai para Jurandir! Jurandir! Achou ali! Achou ali o Ailton! Aí está o João Alfredo! A bola fica! A bola foi muito forte! Deu devolvida! Mas ficou aqui! O João! Opa! Jogo duro! Ali alixou! Acho o Daniel! Vem ali o Nilson! Representou o João! João! Recebeu o Fumaça! Opa! 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 Ele é forte! Ele fez a falta de ataque! Em cima do amigo Fumaça! Aí alixou! Achou lá o Nilson! Nilson avança! Por enquanto está sozinho! Chegou ali o Daniel! Achou ali o Raul! Dominou no meio! Falta a bola para o Daniel! Toca errado! Toca certo! Recuperou o time do Central! Aí já vem o time do Central com o Nego! Nego tentou achar o João Alfredo! Já vai o time do Espírito Santo! Recupera o Daniel! Bota a bola no chão! Volta ali para o goleiro! Ali com o Nilson! Se projetou ali o Fumaça! Lançamento é para ele! Ele domina a bola com qualidade! Para o Rui! Dominou o Rui! Acreditou! A bola fica com o Nena! Reclamando de falta! Aí já vem o time do Central! Lateral para o time do Central! Entrou ali o Márcio! E saiu o Del! Já vem o Daniel do time do Espírito Santo! Tocou errado! Recuperou o Ailton! Recuperou novamente! Já vem o Raul! Aí o Ailton recupera a bola! Chegou o Márcio! Dominou! Márcio tem qualidade! Volta ali para o... O atleta! Ali! O goleiro do Central! Com a marcação do... É agora a chance! Já vem o time do Espírito Santo! Batida! A bola sem destino! Vai para fora! É o momento de o time fazer o gol! Sem a barra ser o goleiro! Mas é assim mesmo! Isso é semifinal! Os melhores estão aqui! Quatro times avançaram! Esse é apenas a primeira partida da semifinal! Ali o Jurandir achou o João Alfredo! Ele não domina a bola! Aí chega com o Jeta! Jeta saiu! Jeta saiu! Pegou o João Alfredo! Limpou! Valeu, moleque! Valeu! A bola ficou aqui com fumaça! Se projetou o Rui! Carne nova do time do Espírito Santo! Ali o Daniel! Valeu, Hilton! Trabalhou a bola! Encontrou o Daniel! Aqui no lateral! Opa! Ganhou o escanteio! Ali o Fumaça! Trusamento! Passou no Rui! Dominou a bola com o Rui! A cabeça do Dunego! Chega o Márcio! De cabeça tocou! Brincou! Brincou demais com a bola! E ficou com o lateral com o time do Espírito Santo! Vem o Espírito Santo! Dominou a bola! Ali o Nilson! Achou aqui sempre ele! O Fumaça dominou no peito! Deixou a bola! Deixou a bola aqui cá! O jogo ficou pesado! A marcação do Aito! Pegado Aito! Não recupera a bola! A bola fica lateral para o time do Espírito Santo! É a hora disso! Chegou o Nilson! A madeira de cabeça adivinhou! E o Márcio não consegue tirar! É lateral! E Márcio cai e se joga no chão! Ele bate na tela! Eita! É muita gordura! Muita carne, papai! Eita! 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 Depois do atendimento daqui do Márcio! A bola fica com o Nego! Volta com o Nena! Olha só! A bola ali para o João! A bola é muito forte! João não domina! Ali! Ali show! Opa! Epa! A bola ali com o Nissa! Mas não valia mais nada! O Espírito Santo está com a bola! Falta perigosa! Ali na bola o Carrapato! Pede a bola aqui o... Pede a bola aqui o... O Raul! Voltou a bola ali para o Alishou! Lançamento para frente! Sem... Não bate ninguém! Passa direto! Ali o Nena! Achou aqui o Ailton! Aí o torcinho projetou o... O Dija dominou a bola! Achou novamente o Ailton! O cruzamento! Foi um cruzamento para o gol! E a bola ficou no braço daquele... Daquele! Aquele goleiro que... Se ele quisesse era o atleta... A do retrô! Mas... Vem embora! Não gostou da estrutura! Ali o João Alfredo é bruto! É grosso! É paredão! A marcação os dois! Recuperou aqui o Espírito Santo! Dominou a Dilson! Olha a Dilson! Olha a bola! A batida! Gol! É a Dilson! Do Espírito Santo! Um golaço! Abre o placar do jogo! O Espírito Santo em cima do central! Se você procurar! Como foi o gol! Eu não sei! Mas o que vale é que balançou as redes! João Alfredo dominou a bola! Opa! E o Alisson segurou! Não soltou! E... E... Aos 27 minutos! O Espírito Santo abre o placar do jogo com a Dilson! Lançamento ali! Passou o Rui! A bola é desviada! Relateral para o time do Espírito Santo! Ali o Carrapato lançando o lateral! Tentou encontrar ali o... O Rui! Agora aqui! O Fumaça! Lá viu o time do Espírito Santo! É esse 11 ali! É o 11! A bola batida! Diniz! A bola vai para fora! O central depois de muito tempo chega no ataque do Espírito Santo! Quase empata a partida! Final do primeiro tempo! Final do primeiro tempo! A torcida aqui agita! Ah! Que bancada lotada! Bota aí! A vida ali Espírito Santo em peso! 3x1! 3x1! Espírito Santo, meu amor! É, boy! Esse é o mascote! O que é o mascote é? É ele! Vem para cá! O mascote é ele! Vem para cá chegue! Espírito Santo! 3x1 para o Espírito Santo! 3x1! Como é que começou o nome? Jaildo! Jaildo? É! Quer fazer o gol quem? Quer fazer o gol? Um! A de... A de Ilson! Vai outro! A de Ilson! Vai outro! É outro! É outro! E Fumaça! Vai outro! Mata um abraço para alguém lá da vila! Espírito Santo! Um abraço! O time da grana 2x0 por enquanto! Vai virar o jogo para 4x5! Tchau, brigando! Espírito Santo é dois! É isso aí, meu garoto! Ei! Ei! Parabéns! Ei! Parabéns! 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 Valeu! Parabéns! Parabéns! Parabéns!